Salve pessoal, tudo certo por aí? Gessé Prado novamente na área e neste vídeo eu estou com um convidado especial o meu aluno Thiago Soliman vai vir aqui compartilhar um pouco do conhecimento dele a respeito desta belezinha aqui então pessoal, desde já eu peço que você se inscreva no canal ative o sininho para receber as notificações em primeira mão Thiago, seja muito bem-vindo ao canal valeu isso aí vamos apresentar então a criança para o pessoal é, isso aqui é um famoso pau com cordas tonante, tonante finder tonante finder é isso aí pessoal, então semana passada o Thiago trouxe esse instrumento para a aula e me surpreendeu assim ó, positivamente a questão da tocabilidade e da sonoridade dele então o pessoal tem muito esse preconceito, ah que é tonante e ele já vai explicar o porquê do pau com corda né por favor faça as ondas é, na verdade é um instrumento simplíssimo né não tem, não tem, não tem, não tem tensor ah, ele é todo feito com madeira, com pedaço de madeira na verdade o corpo dele são quatro pedaço de madeira colado vamos fazer o seguinte, eu vou pegar a câmera e vou mandar uma filmada aqui de perto bom, ele tem a lâmina por cima mas se vocês verem aqui ó, ele tem até bem feitinho né duas lâminas coladas mas são divididas em quatro pedaços de madeira aqui o corpo dele famoso braço colado e parafusado ao mesmo tempo e o braço, famoso pau com corda porque o braço dele é um toco mesmo né, grandão e o shape dele né Thiago chama atenção, é um shape em D sim, bem grosso mas é bem confortável porque ele é escala curta né e esse chiadinho aí galera, é porque ele tá ligado no ampli tá não, mas é isso aí ó cara, acho que aí já dá pra galera ter uma noção bem bacana a ponte não é a original dele né, a original dele é a ponte sem regulagem nenhuma ela tinha como eu dizia o ashtray né, o cinzeiro com a barra pra firmar as cordas e isso aí, sem regulagem nenhuma e a parte elétrica e captação? a captação é a original dele, eu só fiz a ligação dos captadores em série e fiz um volume e um tom e a saída né o escudo não é a original dele, a original dele é aquela fórmica aquela fórmica de mesa mesmo, aquelas antigas que era só fininha uma camadinha, aí eu comprei uma peça de três camadas e montei um panelão exatamente igual ao do original e tá aí tocando, as tarraxas também não são as originais porque as originais... vou mostrar as tarraxas? elas já são tarraxas comuns aí até não sei se não são mesmo o mesmo modelo que era usado exatamente um pouco de diferença bacana, bacana bom pessoal, como vocês puderam ver de perto ele está sem cor Thiago, que cor que era esse instrumento original? chegou a pegar ele já desse jeito? ou você que fez essa modificação no corpo também? ele tinha um sunbrush de preto pra amarelo preto, aranja, amarelo meio tradicional né é, mas bem mal feito né a mão dele já estava pintada toda em preto e uma camada bem grossa de mesa, inclusive no braço foi tirado né foi tirado né mas tu sabe que deu um ar mais repintado assim e ficou mais vintage também sim, ainda mais porque ele tem essa lâmina de madeira por cima né que dá um toque bem bonito pena que a lâmina não acompanhou os retortes aqui assim atrás também ficou legal mas pode ter que ter uma lâmina bem bonita né sim mas Thiago, o pessoal aí agora acho que está curioso pra ver a sonoridade vamos fazer um sonzinho aí pro pessoal ver o timbre pessoal, a gente está pulgando o baixo em um amplo meteoro e falando de oi então a gente está utilizando o som da câmera pra vocês terem a noção mais real do que é o som dele mesmo tá Thiago, fala um somzinho aí o som dele é legal cara óbvio, pode ter que ter um brilho assim deixa eu dar uma tocadinha com certeza bom pessoal, eu sou guitarrista né então o tamanho do braço pra mim é muito confortável a gente pode perceber também assim que a afinação dele até essa região aqui por ele não ter tensores e ele ser limitado na questão da regulagem é bem bacana óbvio, embaixo o cara nota um pouquinho mas é mínima coisa e é bem confortável mesmo, o timbre também é bacana ele faz os bens né é, exatamente um pouquinho só o shape dele ali o cara sempre, o braço ele é mais largo vamos ver, na décima pra quem é baixista ele não é você escala curta pra quem é baixista ele é extremamente confortável é tá afinal vai ter transfége um pouco por causa que ele já não tem a regulagem baixou de bola, eu curtindo cara, não é um pau com corda acho que dá pra tirar esse mito inclusive dá pra gravar dá pra gravar com esse baixo cara, gostei do timbre dele é isso, prova que muito é o preconceito que o pessoal tem com um instrumento barato muitas vezes é uma questão de tu mesmo entre instrumentos baratos tu separa algumas algumas gemas, algumas pérolas exato é que se criou muito mito em cima dos instrumentos nacionais claro, a gente tem que deixar uma coisa bem clara né pessoal você vai comparar esse baixo tonante com um Fender questão de acabamento de timbre ele vai dar muita diferença na relação ao acabamento assim, a peça mas tipo, a tocabilidade e a sonoridade ele não fica tão pra trás ele é bem assim infiel ao som de baixo pelo valor do instrumento e a tocabilidade dele é bacana então por isso o pessoal criava muito eu acredito em a minha opinião esses mitos tipo, ah, porque é uma porcaria não sei o que outra coisa também pessoal que a gente tem que deixar aqui é um toque que questão de corda e encordamento você tá com encordamento novo faz muita diferença também então aqui a gente tá com baixo com encordamento novo essa é a sonoridade então o pessoal inclusive pega um instrumento tonante, né o dessa linha com encordamento de 20 anos de 10 anos isso aí é só a forma de falar um encordamento totalmente velho ah, pessoal não tem como tocar, né e às vezes o pessoal não quer botar corda nova porque às vezes as cordas é custar mais caro que o baixo é, mas aí é a sonoridade pessoal vale a pena é bacana pra criança vai aprender a tocar baixo claro instrumento porque a escala dele é muito, muito curta mesmo é porque você só colocou lá no básico que tá é, é muito bom não tem é, é macio, né de macio exatamente tá, tá bom claro você tem um super great como se diz mas cara tudo muito sutil e pontual assim não é nada nossa assim, né é, que nem aqui esse é um programa ponto e ele foi trocado pro galã no loutier eu sinto falta mesmo nele a do tensor pra fazer esse ajuste de se trazer já acorda 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 e isso aqui é um outro assim, um cara que pesaria, né mas dá pra tocar tranquilo cara como ele tá assim é, ele tem um valor sentimental pra mim, né que foi o baixo que me levou pra um dos graves né então esse aqui é um ver, um empresto um troco esse vai ficar pro resto ali na família mas assim ó, Thiago também quero te agradecer pra você vir aí compartilhar, né dessa belezinha aí com o pessoal aí do canal e te agradecer então a sua disponibilidade e pessoal eu peço então que se você curtiu esse conteúdo deixe seu like deixe seu comentário aí pra fortalecer não, vou mudar Thiago por favor deixa o like se inscreve ativa o sininho para receber as notificações nos vídeos é isso aí valeu pessoal até a próxima tchau